Música Você que é gamer assim como eu deve estar bem hypado, bem ansioso para a nova geração de consoles A gente já está aqui sempre especulando e procurando qualquer notícia sobre o Playstation 5 e o Project Xbox Scarlett Sempre esperando para ver algumas novidades, datas, valores Porque afinal a gente quer ver como vai funcionar essa nova geração de consoles Que sempre deixa a gente muito curioso Só que cara, já estão queimando largadas senhoras e senhores Sim, já estão com precoce aqui no mundo dos games Porque já tem um mercado na Suécia que abriu suas pré-vendas para o Playstation 5 Vale dizer que não tem data para o Playstation 5, não tem valor do Playstation 5 A gente nem sabe como vai rodar o Playstation 5 Mas eles estão vendendo Os caras já estão fazendo pré-venda What a time to be alive Galera que falou que vocês é o Landa Central E agora eu e o White vamos explicar para vocês A loja oficial do Boston Medical Group Gamer né cara É a loja do Boston Medical Group Exato, acho que a gente não precisa explicar o que é isso Bota no Google aí tá A gente bota uma imagem de uma pessoa velha no médico E você vai entender muito bem E aí cara, é bizarro isso Porque como você disse O Playstation, a Sony não divulgou ainda Nem os specs direito A gente sabe algumas coisas que vai ter né SSD e tal Vai ter melhor loading Mas a gente não sabe exatamente os specs A gente não sabe preço A gente não sabe data A gente não sabe nada E os caras simplesmente abriram pré-venda Com um preço absurdo de alta Tá ligado E aí, como é que fica agora lá? É aquela coisa O pior é que vai ter gente que vai pagar Vai ter gente que vai fazer a pré-venda Não sei porquê Mas vai ter gente pra tudo né Com certeza Então, eu quero ver se a Sony vai tomar uma atitude E vamos entender o que realmente tá acontecendo Antes eu só gostaria de te convidar A se inscrever aqui na central Clicar no sininho de notificações Porque afinal a gente posta Dois vídeos por dia De diversos assuntos Da Interwebs Um vídeo é postado ao meio dia E o outro às sete da noite Então não se esquece de se inscrever Pra não perder os nossos uploads Beleza? Mas antes, você já conhece a Majestose Store? A Majestose é uma loja Feita de paixão de gamers para gamers Os produtos são únicos E o frete é totalmente na faixa Se liga nessa coleção dos Vingadores Tem luva do Thanos Boneco Pop Diversas mochilas E blusas dos heróis Dá uma checada na Majestose Store Link na descrição Pois bem galera O que que tá acontecendo Pra essa galera já tá fazendo a pré-venda Do Playstation 5 É o mercado Uma loja na Suécia Que é o Media Market E aí ele abriu ontem mesmo As reservas do Playstation 5 Que é pra ser o novo console da Sony Cara, a gente Como eu falei Não tem especificação Não tem valores Não tem data A gente não sabe nada do Playstation 5 E mesmo assim Se você for no link na descrição Você vê ali que Eles já disponibilizam pra pré-venda Mano Eu não sei porquê Mas os caras já disponibilizaram E aí eles tacam É claro O valor Que é o que mais chama atenção É o principal É o principal E esse valor de 9.999 Cora Suéca Dá mais ou menos É uns 950 euros O que Traduzido pra real Daria mais ou menos É uns 4 mil reais Sem imposto Sem imposto E sem taxas Olha que maravilha Com imposto bota o que Duplica isso Bota tipo 10 mil Quase 10 mil reais Olha Eu já tive um déjà vu aqui Do Playstation 3 A 8 mil reais No lançamento Então Tá perto né Tá perto já E o Playstation 4 A 4K Lembra também Outro clássico Então Tecnicamente Não tá muito longe Da realidade Talvez eles Fizeram esse preço Chutando alto Talvez Tipo pra não ter prejuízo Porque por exemplo Você abre uma pré-venda Se alguém comprar Esta porra Eles são obrigados A mandar o console depois Correto Porque senão Eles estão ferrados Propaganda enganosa Tá abrindo pré-venda De uma coisa E você não tá pagando Que você não vai entregar Então eles botam Sei lá 10 mil lá Das coroas Do dinheiro deles E aí Eles tem uma margem boa Caso a Sony Libere com um preço menor Só que daí O cara que pagou Eles não vão retornar O dinheiro mano Essa é a sacanagem Olha só Se você for No site Colocar no Google Tradutor Você vê que a descrição Desta página Você dá por Há rumores De que o Playstation 5 É uma página De pré-venda O cara fala De rumor Ai eu não consigo Olha só Há rumores De que o Playstation 5 Tem um processador AMD Ryzen De terceira geração E armazenamento SSD O console É dito ser Compatível Com jogos De Playstation 4 Faça a reserva Hoje mesmo E garanta o seu Playstation 5 Após o lançamento Nota A informação do PS5 É temporária E pode ser alterada Para o lançamento Ou seja O cara não faz ideia Do que está rolando Não vai me dizer Que é oficial É isso Aquilo Não O cara não faz ideia Do que está rolando Aqui Geralmente Geralmente Quando vaza alguma coisa Vamos pegar um exemplo Bem louco Aqui E3 do ano passado Desse ano Na verdade do ano passado Que teve aquele vazamento Gigantesco na Amazon De pré-venda De vários jogos Que a gente via Ah então vai ter Esse jogo Vai ter esse 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 E aí na E3 Se confirmou Tá ligado Sim É diferente galera Isso aqui não é um vazamento Do preço Do Playstation Não É uma loja Arrombada Colocando o preço alto Pra vender antes E tipo Os caras estão tentando Fazer SEO velho Porque você colocando Antes no Google Tipo Pré-venda Playstation 5 Venda Quando buscarem Esta porra Vão achar Esse canal velho Vão achar Esse site Pra comprar Então os caras Estão tipo Muito Na frente Sabe Eles estão querendo Dar uma de malandro Então com certeza Esse preço aqui É fictício Eles estão botando Porque eles querem Não pensem que vai chegar Isso no Brasil Com esse preço Eu acredito que não vai chegar Nem perto de 900 euros Como eles estão colocando aqui Eles devem vender No máximo A Sony 500 dólares Pra galera Que é o preço do Pro E do Xbox One X O Pro eu acho que é mais barato Já Então tipo Eu acho que 500 dólares É o máximo Pra um console Acima disso Já sai muito do padrão Mano É um absurdo Pra pensar Que os caras estão fazendo isso Porque É muita safadeza É muita safadeza O cara está botando Há rumores O cara Ele começa a frase Há rumores E depois bota Pré-reserve hoje Tipo E se simplesmente Não se chamar Playstation 5 E se simplesmente Não lançar o Playstation 5 Tá ligado Ah Faça a pré-reserva Deste rumor aqui Pague 10 mil Exato Exato Não tem nem Não tem nem detalhes oficiais Tipo Que vai ter aí no console Nem a data Não tem nada Mano Os caras são Isso que é um absurdo É uma safadeza Absurda É rir pra não chorar Senhoras e senhores É rir pra não chorar Por que Embaixo tem ali ó Especificações para Sony Play 5 Tipo de produto Suporte Console Playstation 5 Aí lá embaixo tem Blu-ray Sim E se não tiver Blu-ray Cara Né E se mudarem Eles não sabem E se lançarem um console Sem Blu-ray Amigão O que acontece Meu amigo Mano É aquela coisa Tá totalmente errado O que tá acontecendo aqui Isso daqui Inaceitável Na real Eu acho que é ilegal Dependendo do país Eu não sei se na Suécia É permitido Mas eu acho que é ilegal Porque Você tá vendendo um produto Que não existe Não existe Mano Se a Sony for lá E cancelar E aí O que você vai fazer Cara Não Eu acho que eles não vão cancelar Eu acho que vai ter o Play 5 Eu acho que é certeza Ninguém duvida Ninguém duvida Nenhum por cento Que eles vão cancelar isso Mas é uma possibilidade É uma possibilidade Entendeu Em questão de empresa Você não pode simplesmente Pensar que tudo vai ser perfeitamente Como você tá achando É Vai que amanhã alguém compra as fraldas Pampers E acabou com a Sony Acabou com as ações da Sony Não But really Falando sério Mano Eu acho que a Sony vai se intrometer Nisso daqui A Sony vai derrubar essa página Porque não é possível mano Não é possível Isso daqui é totalmente contra As diretrizes da empresa Eles não liberaram pra ninguém As informações oficiais Eles não liberaram nem Nada ainda do console Mas a empresa é privada Eles podem fazer pré-venda Eu por exemplo Posso abrir uma pré-venda de alguma coisa Eu não posso? Não sei cara Eu tô curioso Será que não vai ter alguma coisa assim Alguns problemas legais Futuros em relação a essa página Porque me parece Uma coisa assim Que não é Não é liberada pela própria Sony Talvez a Sony possa recorrer A derrubar essa página Olha Isso aqui saiu ontem Ontem à tarde Ou à noite Não sei Saiu ontem E aí Tá tendo uma repercussão já Eu acredito que Hoje e amanhã Vão ser os dias Que a galera mais vai postar né Sim Porque no Youtube Principalmente Eu não vi muitos canais Postarem sobre isso aqui Não tem muita gente falando Eu acho que A galera vai falar hoje E amanhã Aí Dependendo da repercussão No Brasil Na gringa A Sony pode fazer alguma coisa Talvez Mas até lá Eu acho que Eu não sei mano Eu não sei as leis lá da Suécia Né Eu só sei que tá tudo errado Que é uma bela de uma falcatrua É muita safadeza É muita sacanagem E eu realmente espero Que ninguém caia nessa E faça a pré-venda Porque vamos falar real velho Não vai ser Esse valor Não vai ser 10k Vai pelo menos ser um pouco Mais barato que isso E os caras vão pagar caro Pra fazer o que? Uma pré-venda desde hoje Quanto tu acha que vai ser velho? Ah cara Eu chuto aí uns 500 No máximo 600 dólares Sabe? Por aí Eu acho que não vai ser Um valor aí De 10k Eu chuto menos de 500 ainda Você acha menos? Porque lembra daquela notícia Do Do Phil E a Sony Também aquela previsão Do Patcher né Falando que Como a Microsoft Quer botar um preço Muito competitivo Pra sair na frente da Sony Talvez a Sony Não arregue Pro preço e baixe também Apesar de perder dinheiro Porque a gente sempre repete aqui Empresas De games De consoles Elas não ganham Tanto dinheiro assim Nos consoles As vezes até perdem dinheiro Elas vão ganhar Depois do lançamento Na venda de software De jogos Então pode ser Que 500 Seja até muito Dependendo de Quem lançar o preço antes Tipo a Microsoft Anuncia 399 E a Sony Tava planejada Pra 499 Eu acho que a Sony Vai e baixa Pra não sair atrás Então cara É muito bizarro É muito bizarro Eu acredito que Vai ter alguma repercussão Acho que mais cedo ou mais tarde Essa página Vai ser derrubada Não sei se vai ser A pedidos Carinhosos da Sony Ou se eles vão meter Alguma coisa ali Mas eu acho que não vai durar Muito tempo Essa pré-venda não Acho que essa sacanagem Vai acabar mais cedo ou mais tarde E pode ter certeza Que não vai ser por esse valor A gente nem sabe Especificações do console Quem dirá o preço Nem ele sabe Exato A gente não sabe a data A gente não sabe o ano A gente não sabe nada E quem dirá esses caras Da Suécia Quem sabe É que é a safadeza Que os caras Estão tentando dar uma desperta Vamos ver se Isso vai colar por muito tempo Não é mesmo Bem De qualquer maneira Qual que é a sua opinião Em relação a essa pré-venda Do Playstation 5 Não oficial Você acredita que vai se manter Você acredita que vão derrubar Qual que é o seu chute de valor Taca aí nos comentários Que eu quero saber Qual é a sua opinião Beleza Não se esqueça também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Assim você não perde Nenhum upload aqui do canal Enfim Quem falou que vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado pela sua atenção Espero que vocês tenham Um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu